Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como vocês estão, por aqui tá tudo bem? Vem pra quem acompanha o canal, eu posso dizer que minha mudança continua mudando, enfim, é uma bagunça. Coisa pra tudo que é lado, mas eu não vim aqui falar sobre as coisas básculas do canal e as minhas coisas eu vim aqui pra dar continuidade aí, as aulas ou palestras, se assim preferir, sobre a história da música. E já se passaram 30 segundos de vídeo. Ok, eu vou sempre começar as aulas, mamãe, tá invertido. Ah, que? Com essas coisinhas, com essas falas aqui, tá ok? Eu acho importante falar sobre isso. Ah, Maurício, você é chato, tá enchendo a paciência, falando sempre a mesma coisa. É, assim não, meu irmão. É que, tem umas coisas que não tem como fugir, gente. Tem umas coisas que não tem como fugir, não tem jeito. Porque se eu fugir, vai ficar faltando. Tem algumas coisas que são realmente mais penteles, digamos assim. Mas que precisa ser dito. Nessa parte de música da antiguidade, eu vou no finalzinho, na última parte, eu vou fazer um negócio aqui diferente aqui pra vocês, tá? Como é que a gente tá falando, como é que é, ó? Ó, a estética e a história da música, tá? Aparecem. Irmãs. Se há mesas que dividem. Amor do céu, é horrível escrever com ause. Órgãos vitais comuns. Não tem como você separar a estética da música, da história da música. Porque determinada concepção estética acontece em determinado momento histórico. Portanto, a história envolve, é, envolve a história, mãe do céu, com a palavra, influencia. A história influencia a estética. Da mesma forma que também a estética, por ser um ramo da filosofia, influencia a história. A influência entre história e filosofia, ela é meio, meio mútua, né? Então é isso, né? Novamente, a música é a arte de combinações. Burro, mil, médio. Isso aqui não é aquela bíblia de teoria que, neste momento, não está aqui. Porque tá no escritório, que tá no meio do caminho da mudança. Não, eu pegava pra mostrar pra vocês. E vamos lá. O que é que nós temos hoje? Não é pra desligar o programa, filhinho? Aê! Vamos falar sobre a Grécia Antiga e tem algumas coisas, algumas questões que são introdutórias pra tratar tanto do assunto da música na Grécia Antiga, quanto pra tratar da música em si, porque a música começa na Grécia Antiga. Eu não sei se é nessa ou na próxima, que eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês, que não é a que eu falei no começo desta aula ou palestra, se assim preferir. O que é que a gente precisa estudar uma história da música? Por quê? Porque, bem, a gente, as coisas não surgem, primeiro, elas não surgem de geração espontânea, né? Que nem lembra, em biologia. Tinha uns pessoal lá, uns pessoal doeu no meu ouvido, mãe do céu. Tinha alguns estudiosos, alguns pesquisadores que chegaram à conclusão que os ratos surgiam por geração espontânea, bastava você amontoar uns panos sujos, uns grãos de milho, uma sujeirada e simplesmente o rato surgia ali do nada, assim, né? Nada surge de geração espontânea, né? Então, a música também não surge de geração espontânea, né? Tudo que a gente vê hoje é resultado de pesquisa, de teste, de erro e acerto que foi sendo passado de geração em geração, e conhecer essa história é muito, muito interessante, né? Primeiro título de conhecimento, né? Meramente conhecimento, né? Meramente conhecimento, né? Sobre o tema, sobre o assunto, e também, ó, você conhecendo a história da música, você tem a possibilidade de aumentar o... Também o entendimento, tá? Mamãe, eu errei. Errei porque eu ia falar a aula da frase, mas tá bom. Você aumenta o entendimento sobre a música, porque você vai entender os caminhos do desenvolvimento dela. E você também tem a possibilidade, por conhecer isso, você tem a possibilidade... Cadê o mouse, meu filho? Foge, não. De ampliar o repertório. Porque se você for escutar só a música da rádio, pô, é legal, né? Tem uma página que gosta, mas tem coisas que não tocam na rádio, né? Aí você tem que procurar rádios específicas pra você conseguir encontrar coisas diferentes. Mas pra você também saber que coisas diferentes são essas, você precisa conhecer um pouco da história da música. Pra você saber o que buscar. Porque assim você vai ampliar o seu conhecimento acerca da temática, que é o quê? A história da música é dividida em períodos. Isso é relação com a história da humanidade, como eu falei lá no começo, né? A questão da estética está apoiada na história da música, e a história da música está apoiada na estética, no sentido de ser a história da humanidade, e a estética, por ser parte da filosofia, ela, de certa forma, por ser filosofia, ela se entrelaça, porque a história, ela, de certa forma, ela seria a base do pensar, e ao mesmo tempo, o pensar seria a base das modificações na história. Enfim, uma coisa está interligada com a outra, né? Uma coisa, cada hora, uma é um lado que empurra o outro. Ah, isso aqui é muito legal, ó. A questão dos estilos e formas musicais, tá? A relação com a história da humanidade, foi o que eu falei agora há pouco. Isso. Qual a questão dos estilos e formas musicais? O estilo em particular, tá? É algo... É algo... Esse estilo e as formas, elas estão ligadas ao gênero musical. Por exemplo, lembra quando eu falei que o... O Charlie Brown, que o Pedro gosta tanto, não vai tocar música barroca? Então, é mais ou menos isso. O estilo e a forma musical, tá relacionado ao momento histórico. Da mesma forma que o Charlie Brown não vai tocar música barroca, porque ele não é daquele tempo, apesar de nós, hoje, podermos tocar música barroca, porque estão lá as partituras, os livros ensinando como é que faz, como é que não faz, né? Eu tenho alguns livros aqui explicando a interpretação barroca, mas eu não posso mostrar agora. A gente vai pegar estudar da antiguidade até o período barroco que eu acabei de falar. Ok? Tá. Talvez eu vou falar isso agora, mas é provável que eu fale durante todo o processo, em algum momento, o que eu vou dizer agora. Então, talvez eu repita isso de novo, como algumas coisas eu vou repetir, como eu falei lá, que tem algumas coisas que você repetir, que eu sei que é chato, mas tem que repetir porque é importante, tá? Se vocês têm algum livro de literatura do ensino médio, pegando as coisas de estilo, literatura geral, pode ser literatura geral, não precisa ser literatura brasileira, não. Pega literatura geral, tá de bom tamanho. Saúde. Por que que eu tô falando isso? Existem muitas coisas sobre, ó, forma e estilo, tá ok? Que estão relacionadas, tá? Elas estão próximas. A literatura, tá? Existem coisas da música que estão muito próximas à literatura, tá? Por exemplo. Dois exemplos que são... Sim. Não tem como fugir. Não tem como fugir. A música grega... A gente vai falar mais pra frente, mas eu vou falar assim... Só pra dar uma... Uh! Pra vocês sentirem. A música grega, ela tá apoiada em cima do poema. Do poema grego, tá? Da poesia grega. Que tem relação com... Com as tragédias, tá? Os poemas épicos e blá... Aquele negócio lá, sabe? Da... É, 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 então. Aquilo é um exemplo. Tá? E o outro é em que a música está Ancorada Na literatura Nesse caso no texto As definições de literatura É meio que Ah, esse aqui eu posso ler para vocês Aqui, olha, que beleza É do meu curso de filosofia Cadê? Eu vou ler aqui um trechinho Para vocês porque é importante Porque Fala exatamente sobre isso Cadê? Cadê? Foi até questão que foi na minha prova Pera aí, pera aí Cadê filhinho? Aqui, olha Vai entrar na Para vocês, vou botar Se não for nesse, vai ser Em algum momento eu vou botar Não vai ser Não, não vai ser nesta aula não Mas agora vai, eu estou mostrando Vou ter que botar Enfim Eu vou botar nesta aula e em outras Ou palestra, esse é assim, preferir Olha lá, na página 20 de Algaritmo Romano É o XX Eu vou ler para vocês e para vocês verem Este livro faz parte Tanto do curso de filosofia Quanto do curso de literatura Isso aqui é um livro que trata do ponto Do encontro entre literatura e filosofia O termo literatura em seu turno pode ser entendido como um texto artístico escrito em determinado código linguístico Compartilhado pela filosofia que, por sua vez, utiliza-se deste mesmo código para promover sua reflexão Desde o recado de algum jovem dirigido a quem é causa de seus suspiros Até um panfleto político Pode ser considerar Podem ser considerados Literatura Ok, né? Então, de certa forma A literatura basicamente é a questão do Do texto artístico Tá? Basicamente é isso E, bem, como a gente fala de texto artístico A gente fala de Estilo e formas artísticas Que influenciaram, como eu falei Na música Ok Então vamos para o próximo A estética só se torna a área autônoma da filosofia no século XVIII E foi o alemão Alexandre Alex... Olha, eu não sei se eu vou falar Vou falar Alexandre Mas eu não sei se é assim que se pronunciaria corretamente Né? Lá com o sotaque dos doites lá Dos alemães, tá? Então Enfim Fica Alexandre Vou falar Alexandre Alexander Alexander É, velho Não sei Alexander Baumgarten Eu acho que não está muito errado Enfim A estética, ela vai surgir como a área autônoma Só autônoma Não fala errado, meu filho Só no século XVIII Mas ela já fazia parte Da filosofia Tá? Só não tinha um livro específico disso Ela estava meio que misturada com outras disciplinas Como, por exemplo Por exemplo A... Meu Deus Qual é o arquilíbrio de Platão? Filho Deu pano agora É o... A república A república de Platão Fala sobre isso Tá? Também Fala sobre isso Também Né? Como a... A... Poética De Aristóteles Também fala sobre isso São Tomás de Aquino Ele fala sobre A... A estética também Mas é disperso É um pouquinho ali É um pouquinho acolado Não tem um livro só sobre isso Já Santo Agostinho Santo Agostinho Ele fala sobre arte Em... Em confissões E ele tem um livro específico Que fala sobre música Tá? Mas também não posso mostrar nenhum deles pra vocês Porque, enfim Vamos andar aqui Tá? Voltamos ao... Ao alemão aqui Tá? Ele queria organizar uma... Teoria... Do... Conhecimento sensível Tá? O sensível Tá relacionado A... Ao que se sente Tá? É o sensível Que tem o racional E o sensível Né? A gente volta De certa forma A gente volta um pouco Pra Platão Né? É que o... O mundo das ideias Que é lá o ideal Lá aqui Tá lá Que é o... Enfim É o triângulo perfeito ideal Que o resto é tudo Que o restante Né? O triângulo perfeito ideal Tá lá no mundo ideal Das matemáticas loucas Que manda Tudo pra cá Né? Que é... Aquilo lá que existe O resto aqui É só uma cópia mal feita E esculhambada Do triângulo perfeito Por exemplo Podia ser a formiga Enfim Quadradinho Ou violão Assim Pra... Pra... Para Platão Este violão É uma porcaria Por... Porcaria Ou cebolinha Esse violão É uma porcaria E bom mesmo É o violão Que tá no mundo das ideias Porque aquele é perfeito E este não é Não é perfeito Porque é Sensível É matéria Ok? Não caia aqui Se por acaso Essa ideia de Platão Não lhe soa muito estranha Muito... Ah... Como eu poderia dizer Ela lhe parece familiar É porque parte disso Foi pego por São Agostinho Que era Cristão Filósofo cristão Que influenciou Boa parte Do cristianismo Junto com São Tomás de Aquino Tá? Esse São Tomás de Aquino Não é Este Tomás aqui Não Este Tomás aqui É a moça que escreveu O livro De filosofia De estética Da música Que eu estou me apoiando Para Passar pra vocês Essas coisas Ok? Este Tomás É a Tomás Não é o Tomás Vamos lá Slides Seis Cadê? Ah... Ah... Foi mais ou menos O que eu falei Mais ou menos O que eu falei Agora Eu tenho que tomar cuidado Porque eu falo Muito pausado Quando eu estou lendo Se eu desembesto A falar Velho Parece narrador De corrida de cavalo Então Vocês não tem noção Da dificuldade Que está sendo Falar direito Por mais estranho Que possa parecer Aqui o que eu falei A estética Como área Do conhecimento É Relativamente Recente Mas Mas As discussões Dela Já tem Muito Tempo Vem da Antiguidade Ela inclusive Ela é Pré-socrática O que eu quero dizer Com isso? Na filosofia Grega Antiga Ele tem uma divisão É uma divisão Básica Que é o seguinte O Sócrates Lá Que é o Só sei que nada sei Que é essa frase Todo mundo sabe Do Sócrates Só sei que nada sei Isso Sócrates E tinha uma penca De filósofos Antes dele Eles Estavam lá Tentando Fazer outras Coisas O Sócrates Na verdade Os filósofos Antes de Sócrates Estão mais relacionados Digamos assim A A ciência A ciência Tanto que tem um Calanguinho lá Quase na pré-história Que fala Que Que a vida Surgiu da água Os caras Estavam lá Quase na pré-história A sacada do maluco Lá atrás O cara falou A vida surgiu da água Olha que beleza Então Tem alguma coisa Lá atrás Que deve servir Deve ser útil Enfim E Sócrates Sócrates Voltando para Sócrates Sócrates Ele começa a tratar A questão da Antropologia Ele começa A dar uma abordagem Mais antropológica Da Da filosofia O que isso quer dizer Exatamente Quer dizer que Até então A grande maioria Meu Deus É pelo de gato É o gato É o gato Até então A grande maioria Dos filósofos Eles tratavam mais De coisas Tá E a partir De Platão De Sócrates Tá A partir de Sócrates Os filósofos Começaram a se interessar Pelo homem Né De antropologia Estudo do homem Antropos Antropos Se é que eu não estou pronunciando Errado Tá Então Basicamente Essa divisão Básica Lá Tem outras Mais Mais refinadas Né Por que Que eu confundi Sócrates Com Platão Sócrates Foi professor De Platão Ok Até aí Tá tranquilo Só que Só que o Platão Ele usou Sócrates Como personagem Em seus livros Tá E Aristóteles E Platão Foi professor De Aristóteles Tá E aí E Aristóteles Foi professor De Alexandre o Grande Lembra Alexandre o Grande Lá do Iron Maiden Alexandre o Grande Se é que eu cantei certo Mas enfim Procurei Alexandre o Grande Do Iron Maiden Que conta a história Do Alexandre o Grande Conceito Tá Falei com as coisas básicas Ali sobre a filosofia Pera aí Aquá Ó Beleza A forma e a experiência estética Foram tratadas Lá atrás Tá Pitágoras Que eu vou tratar mais pra frente Mas eu vou puxar É pré-socrático Mas ele tratava Também sobre essa questão Da beleza Forma E a experiência estética Na música É Pitágoras é o cara do triângulo Tá Matemática É Vocês vão descobrir aí pra frente Que matemática e música São um pouquinho mais próximos Do que vocês Pensam Né Ah Uh Cadê Aquá A estética Também Tem essa história Lunga Né Exato A estética Tem uma história Lunga Na medida Em que Desde o princípio Da história Da música Ô mãe A estética musical Tem uma longa história Na medida Em que Desde o princípio Na história da música E na história Da filosofia Podemos observar Uma proximidade Entre essas áreas A qual se estende Até os dias atuais É aquilo que eu Comecei o vídeo Aula Ou palestra Enfim Não tem Não tem Vamos trocar o rabisco Vamos trocar o rabisco Cadê Aê Vamos pegar um rabisco Fino A estética musical Ela acontece Em função Da história Da música Ok E é Um ramo Da história Da filosofia Lembrando que A filosofia Ela busca pensar As questões E os problemas E tentar Nem sempre Tenta solucionar Porque as vezes Não O importante A filosofia Na verdade É lançar as perguntas Porque a pergunta Só é filosófica Se ela conduzir O paradoxo E fazer você Arrancar os cabelos Meu Deus Isso tá em qual Desses livros Vai Tá em um desses livros Aqui Eu não lembro Ai Tá aqui Tá em um desses dois Que eu acabei de falar Tá em um desses dois livros Eu vou olhar aqui E posto pra vocês Ai Ai Aqui Aqui A estética musical Ela é Ela é Tanto produto Da história da música Como produto Da filosofia Na verdade É como se a estética musical Fosse o elo Ele une A filosofia E a música Tá É isso aqui É isso aqui Que a estética musical Faz Ele junta Filosofia E música Meu Deus Cadê o ponteiro Que eu nunca Nenhum 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 Karl Karl Dau Hals Nenhum Ponto de vista Da musicolo Alemão Karl Dau Hals É assim que pronuncia Desculpa se estiver errado Considera-se Também Que não há efetivamente Uma separação Entre a história da música E a valorização estética Da própria música Pois o pensar de fazer música são sustentados por pressupostos estéticos filosóficos. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A estética está apoiada na história. A estética e a história da música é o elo filosófico. É o elo, é o que junta a música, a filosofia. Ô mamãe, a estética é o que junta a música, a história da música com a filosofia. Ele é o elo de corrente, lembra? É isso, basicamente é isso. Se eu não me engano no YouTube tem um negócio, falando igual a corredor de cavalo. Se eu não me engano no YouTube tem um negócio que tem como você mudar a velocidade. Caso, caso eu esteja em algum momento falando, feito o narrador de corrente de cavalo, diminui a velocidade, por favor. E desculpa pela correria. Se vocês quiserem também, olha só. Se vocês quiserem me pedir essas apresentações de PowerPoint, vocês falam com o Pedro que eu mando para vocês. Ou então vocês abrem na tela, dá o print, jogam no Paint e recortam aí cada bagulhinho desse aí, cada slide desse. E fica para vocês, não tem problema não, tá? Vamos para o próximo. E aqui, terminando a introdução. Do que se deve entender por estética musical. Vamos ver se eu não falei besteira até agora. Compete descobrir o desenvolvimento, o caminho e o significado da reflexão sobre o fenômeno musical. Chegaram até nós reflexões procedentes, tanto de matemáticos, filósofos ou escritores, como de músicos, críticos e etc. É, então, quer dizer... A música, ela meio que é ponto de contato com uma pá de coisa, né? Lembra aquilo que eu falei, ó, sobre a literatura? Então, sobre a literatura, aqui é sobre a música, sobre a matemática, que tem muita coisa. Tem coisa de matemática em música, tem mais proximidade do que vocês pensam. Tem mais proximidade com a literatura do que vocês pensam. E o filósofo, na medida em que o filosofar é pensar, é buscar, encontrar e questionar, enfim, arrumar mais duas cabeças para a vida. Ou não, enfim, ou arrumar soluções. É melhor arrumar soluções do que arrumar mais problemas, né? Tem muito problema hoje para ele, né, gente? E é isso. Descobrir... É quando você descobre o seu desenvolvimento, o caminho e o significado da reflexão do fenômeno musical. Você, na verdade, está falando que, pô, velho, né? Vamos lá. Estuda, né, gente? É para estudar, estudar a história da música, né? Estudar a estética, né? Porque elas são interligadas e isso vai aumentar a tua compreensão do significado. Da música, do fenômeno musical, né? A música como fenômeno. Aí, o... É, olha só. Você tem que estudar a história da música, a estética da música, para entender a música. Pronto. Ó, pronto. É isso. Só isso. Cadê o mouse? Qual o mouse fujão? Beleza. Agora começou, ó. A água. Vocês lembram que eu falei em alguma aula ou palestra, se você preferir, sobre a cítara, a lira de apolo. Isso, a lira de apolo. Aqui tinha um casco de tartaruga, aqui, ó. O casco de tartaruga, que bonito, ó. Tá um rabisco horroroso, mas tá bom, né? É só para demarcar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um grupo de música grega, né? Aí tem a harpa doida ali. Aqui, ó. A harpa. A lira. E temos aqui a cítara. Ó, que cítara bonita. Ó, que beleza. Né? Tem... Bem... Rolam as histórias aí que isso aí deu origem ao violão, né? Que violão, vocês já sabem. Violão só tem nome de violão em país de língua portuguesa. De resto, é guitarra, tá? É cítara, gítara, gita, quita, gita, guitarra. Pronto. É isso. Ah, uau. Agora vamos aqui para a antiguidade. Historicamente está compreendido. Nossa, aqui tá. Demarcação histórica. A antiguidade está entre 10 a.C. e 5 d.C. Tem gente que chama isso aqui de era comum. Eu prefiro manter Cristo porque, sei lá, porque, pô, né? Se o cara levou um nome assim para demarcação de era, de fim, de marco histórico, deve ter sido importante, né? Eu imagino... Eu imagino que Jesus Cristo tenha sido um cara assim importante. Tanto que ele mudou o calendário, né? Vamos deixar antes, depois de Cristo, que para mim está de bom tamanho. Apesar dos historiadores alguns querendo me xingar. Mas, tá, beleza. O que significa 10... 10 é o algarismo romano, tá? Aqui, ó. 10, 10... Ô, mamãe, é o garroncho. E o 5? Significa o seguinte. Que se é 10 a.C. É até 5 d.C. Significa que a antiguidade é 10 mais 5. Ou seja, estamos lá no 15. 15 séculos que implica, então, 1.500 anos. É bastante tempo, né? Então, tem que ter alguma coisa ali, né? 1.500 anos é 1.500 anos. O Brasil tem 500. Tem 3 vezes mais, né? Tem que ter um bagulho, né? Vamos lá. É... 1.500 anos é um período grande se comparado, né? É um tempo pra cacete. 1.500 anos é 1.500 anos, né? Com os movimentos artísticos mais recentes, tá? São mais curtinhos. Tá? Por exemplo, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas eu vou dar uma adiantada. Assim, o barroco... O barroco, se eu não me engano, tem 150 anos. Só me falha a memória. O classicismo tem 50, só. Só assim, formalmente, tá? Oficialmente. Segundo, assim, lá o pessoal da história, da música, fala o que aceita, papapá. Aquela história toda, né? A gente já sabe. Mas a gente também sabe que isso não é assim... Fechou-se essas datas pra gente poder estudar. Senão o pessoal é endóida, né? Né? Por exemplo. Artisticamente falando, a Idade Média continuou por mais tempo em Portugal. Até porque a Renascença tava lá na Itália. Né? Cadê? Mamãe, peraí. Mais Mediterrâneo. Ó, mais Mediterrâneo. África. Né? Cresce. Portugal. Itália. Ah, Itália. Lembra? Da bota. Perninha lá. Uh! Colchão pra fora. Aquilo salto da bota, então. Daqui até aqui. Como não era pra fazer guerra. Entendeu? Como não era pra fazer guerra. Demorou a Renascença chegar cá embaixo em Portugal. Entendeu? Se fosse pra sair no tapa, chegava rápido. Mas como não é. Aí demorou mais tempo pra Renascença chegar em Portugal. Então Portugal, artisticamente falando, ficou com mais tempo na Idade Média, né? É basicamente o português chegou no Brasil e o português medieval. Apesar das grandes navegações, né? Que deu origem a abriu a Idade Moderna, que é a Renascença. Mas enfim. Fora isso, artisticamente era diferente. Vamos lá. Ah! Nesse período da antiguidade surgiu a parada legal aqui. A Grécia é a Roma Antiga, tá? Grécia, filósofos, Roma Antiga é o... Meu Deus, qual o nome é aquele bagulho? Deu pânico. Meu Deus. Aquele negócio redondo que o pessoal jogava os caras pra sair no tapa com leões e se matava. Então, é aquele negócio lá que eu esqueci. Vocês devem saber do que eu tô falando. É o... No filme Gladiador, lá o ator principal vai pra lá. Sai no tapa. Então, é isso aí. Aquele negócio ali que eu esqueci o nome agora. Nesse período surgiram alguns instrumentos. Como a harpa, o aulus duplo, o formix e a kítara. Que é parente da guitarra ou violão. Tem também o ramo que diz que veio do alaúde. Mas enfim. Pode ter vindo dos dois lados. Tá? Tanto da kítara como do alaúde. Aí se você gosta mais do grego, você fica na kítara. Se você gosta mais do árabe, você fica no alaúde. Ou então, sei lá, pega as duas. Aí é com você. Ah, uma coisa legal que eu tenho que falar pra vocês. Olha só. Agora, a nossa corujinha tá redonda. Mudou. Consiga fazer isto hoje. Apenas hoje. A música na sociedade grega exerce o papel de importância capital, pois suas conexões com outros campos do saber ultrapassam em muito o sentido comum de que se entende por música. Hoje. Pois ela possui vínculos direto com a medicina, psicologia, a ética, a religião, a filosofia e a vida social. Quer dizer, basicamente, né, velho? Basicamente, lá na Grécia Antiga, o músico era o cara, né, velho? Basicamente é isso. Pra eles é diferente. Entendeu? Eles olhavam pra música de uma forma muito diferente, né? Bem diferente, né? Tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. A música compreendia um conjunto de atividades bastante diferentes, né? Estudar música na Grécia Antiga consistia também em estudar poesia, dança e ginástica. Tá. Beleza. Todas essas questões aqui poderiam ser tratadas simultaneamente, porque tudo estava interligado. E eu, francamente, até hoje, eu realmente não consigo muito entender essa separação, tá? Eu não consigo, porque, de forma geral, a música lá era cantada, tá? Então, se você pensa em música cantada, né? Se você pensa em música cantada, é óbvio que você está falando de poesia. Mas a música também pode ser dançada, correto? Então, são as danças. Então, a música está em relação à poesia e está em relação à dança. Se você fala de dança, você fala de movimento do corpo. Então, velho. Acho que é isso. Pelo menos, eu entendo assim. Eu não consigo muito entender que separou tanta coisa, não, né? Mas, tá bom. Tá bom. Separaram, né? Agora, imagina. Se o pessoal fosse fazer... Seguir a minha ideia de doido. Olha só. O cara ia passar 4 anos na faculdade estudando música, mais 4 anos estudando letra, mais 4 anos estudando dança, e mais 4 anos estudando ginástica. Quando ele terminar o estudo, aí ele já pode pedir o cachorro, porque, nossa, isso é uma velha da com pau. Mas, tá bom. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Slide. Crotruzzi. Uai. A música era essencial para a educação. Era uma arte e uma ciência que explicava a matemática e a astronomia, e o restante das disciplinas. Das nove musas. A música também estava ligada, era muito importante para a educação como um todo. Tá? Da mesma forma que ela era arte, ela era ciência. Lembra que eu falei? Ó. Matemática. Tem ligação com matemática. Mãe, que gancho horrível. Que seta horrenda. Tá? E a astronomia? Era muito... Estava tudo interligado, gente. Estava tudo interligado. Tá? As musas, a gente vai falar sobre as musas. As musas eram as... Se não me falha, eu não estou enganado. Eu não estou enganado, eram semi-deusas. É, acho que eram semi-deusas, ou eram deusas menores. Era um bagulho desse. Tanto que música, ela significa a... Alguma coisa das musas. A arte das musas, se não me falha na memória. Eu acho que isso. Eu acho que isso. E música, como eu falei, era essencial para a educação. Porque também tem a ver com medicina. Tem a ver com psicologia, ética, estética, moral. Tá relacionado à literatura no sentido em que a educação na Grécia Antiga era feita pelos poetas. Tá, tá. Tá em um desses dois livros. E eu vou botar para vocês também. Vamos a... Ah, quadrível. O quadrível, a gente vai ver o quadrível também. Não, não. O quadrível não está relacionado. O quadrível, ele faz parte das sete artes liberais. O quadrível é a segunda parte. Que é a parte... É a parte que trata da matemática, tá. A parte exata. Vamos aqui. A aritmética, que é o número em repouso. São as disciplinas do quadrível. A geometria, que é a grandeza em repouso. A música, que é o número em movimento. E a astronomia, que é a grandeza em movimento. Ou seja, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Faziam parte do quadrível. Que é a segunda parte das sete artes liberais. Tá. As sete artes liberais, elas... Se eu não estou enganado. Se eu não estou muito enganado. Ela veio até o século 18 ou 19. Na universidade. Se eu não estou enganado. Ah, isso é muito bonito. Se vocês quiserem dar um... Parar aí, dar um print nesse negócio. Isso aqui são as sete... Artes liberais, tá vendo? Tem algumas coisas aqui que eu realmente não estou entendendo. Mas tá bom. Aqui a astronomia. Aqui a geometria. Aqui a matemática. Aqui a música. Aqui a música. Aqui a dialética. Aqui a retórica. Aqui a gramática. É esse aqui. Se eu não estou equivocado. É Platão. Esse é Sócrates. Platão de filosofia. E aqui. Isso aqui. Isso não é poesia. E eu francamente não sei o que é o restante. Esse aqui eu também não sei. Não estou conseguindo ler. Realmente não estou. Parece que é... Parece que é a letra do Senhor dos Anéis. Mas escrito em latim. Então... Sabe como é que é, né? Francamente tem umas coisas que eu não estou entendendo, não. Então vamos para a próxima. Vamos lá. Conceito de música. O conceito de música era formado por... O gesto, a expressão... Na grécia antiga o conceito de música era formado por algumas coisas. O gesto, que é a expressão do corpo. O verbo, que é a expressão do pensamento. E o som, que é a expressão da alma. Ou seja, o gesto. O verbo. E o som. Tudo isso era música. A primeira... O primeiro associa... Etimologia. Etimologia é o significado das palavras, tá? Tem gente que associa com as músicas. Ou Carmenas. A gente vai ver para frente que música e Carmenas são a mesma coisa. As músicas são as deusas protetoras da educação. Tá? E... Música pode estar relacionado tanto com a poesia, como cultura em geral, né? Seu contrário. Amouzo. A prefixo de negação. Refere-se a pessoas incultas e ignorantes. Ó, ignorantes. Isso aí eu tava falando de ignorante. É um ignorante mesmo. Amouzo. Não musical são pessoas incultas e ignorantes. Né? Porque elas não tiveram o que? Educação. Ok. Eu... Ah, na sequência. Ó, como eu copiei isso, lá tava com tremo. Então, eu fiquei com tremo. Por isso que tem esse sik aqui. Ok. Ah... Música também. Você pode entender como... O... As coisas específicas, realmente, da parte de som. A sequência ou o termo pode ser entendido como música, em seu sentido mais convencional. Aos ensinos específicos da área. Sim, é. Eu acabei de falar. É isso. Eu tô batendo o olho aqui, às vezes, para ter a impressão que eu não tô falando o que eu devia falar, né? Música também pode ser, realmente, música como a gente tem de hoje. Ok? Foi na Grécia Antiga que surgiu o termo música. E, como eu falei anteriormente, significa a arte das musas. Foi isso que eu falei, não foi? Francamente, eu não lembro. Meu Deus, tem coisa demais aqui. A palavra musa vem de música, que tá associada ao verbo montanem. Eu acho que é assim, montanem, que é aprender. Então, musa vem de música, que tá associada ao montanem, que vem de aprender. Que é, também, da origem da palavra matemática, né? Lembra que matemática e música estão associados, correto? A Roma tratava a música de uma forma diferente, tá? Ah, mas isso é depois. Lembra? A Roma pegava desde o Oriente Médio até a Península Ibérica. Quer dizer, ó, que ele vai de... Ele vai de Israel até Espanha e Portugal. E pega a par da África. Ainda vai na Normandia, que... Eu não lembro, francamente, se isso tem a ver lá com o pessoal viking ou se tem a ver com os alemães. Francamente, não me recordo. Bem, os romanos incorporavam fragmentos de várias culturas, né? A sua própria. Quer dizer, os caras já faziam multiculturalismo lá atrás. Então, o papo de multiculturalismo não é novidade. Mas eles gostavam muito do pessoal da Grécia. Muito. Porque se destacava, né? Tinha mais coisa grega na cultura romana do que das outras culturas lá que ele pegava. Vamos lá. Agora vamos para o... Ah, aqui que eu ia falar. Eu adiantei. Os romanos separaram a arte da ciência, né? Então, enquanto para os gregos a música estava relacionada à... Ciência, né? A parte da matemática, a medicina, a psicologia, aquelas coisas que a gente falou lá em cima. Os romanos olhavam, passaram a olhar para a música apenas como entretenimento, serviço religioso e militar. Bandinha do exército, sabe? E música no culto. E diversão, né? Diversão. Bem, basicamente isso. É como ficou a música até hoje, né? E eu acho que... Eu acho que por enquanto é só. Então, deixa eu ver. É isso. Então, gente... Até daqui a pouco. Daqui a uma semana eu passo por aí para falar com vocês. E já tem... Meu Deus! Mãe do céu há muito tempo, mas eu não sei como não falar. Então, até já.